Clodomir, São Luís do Maranhão, instrutor do SENAC. Para mim está sendo muito gratificante esse tipo de evento porque a gente está absorvendo mais conhecimento, conhecendo outros tipos de software, que para a nossa área é fundamental. Então quanto mais a gente absorve conhecimento, melhor o desenvolvimento do nosso trabalho. Uma iniciativa muito louvável em termos desse encontro que está sendo feito aqui em Campinas. Obrigada.